Olá, está começando mais um programa Bom Gourmet, muito obrigado pela sua audiência, pelo seu carinho. Programa Bom Gourmet você sabe, né? Seu parceiro na hora de você preparar aquele prato especial. E recebendo hoje, aqui no nosso espaço, aqui na cozinha do Impório Bom Peixe, a nossa querida amiga Jaqueline Santana, presidente da Radificativa. Tudo bem? Tudo bem, Ricardo? Que gostoso estar aqui com você. Muito obrigado por você ter vindo, ter aceito o convite, né? Imagina, que chique. Você vai cozinhar? Então, normalmente eu não cozinho hoje. É? Que chique que eu estou, então, né? Será que vai ser um desastre hoje? Não, não vai. Vai ser uma delícia. Não é fácil cozinhar para o presidente. O que você é um prato italiano, é muito diferente, chama marmelata de dipole. O pessoal da Toscana come muito, na verdade é feito com uma cebola, chama cebola de tropeio, que é uma cebola roxa, mas é uma cebola italiana. Ela tem algumas características diferentes da nossa. Mas, vamos abrasileirar o negócio que dá para sair, dá para ficar gostoso. E vamos fazer uma abobrinha, uma conserva bacana, que são duas entradas aí para quando você for receber uma visita em casa, você que é vegetariano, aí pode ficar à vontade. Duas boas opções. Duas boas opções de entrada para servir o aperitivo para uma visita que está em casa. Muito bem, que gostoso. Enquanto a Jaque vai contar um pouco da rádio, eu vou pegar uma abobrinha que eu simplesmente fatiei em modelinhas, coloquei um pouquinho de sal e enxuguei ela um pouco com um pano, para ela não ficar aguada, não soltar muita água. Não sabia desses seus dotes culinários, viu, Ricardo? É, eu não sou cozinheiro, eu não sou cozinheiro não, eu não sou chefe. Você vai fazer macarrão instantâneo, coisas do gênero assim, sabe? Vamos lá, Jaque. Vamos, querido. Fala para a gente um pouquinho da rádio educativa. Rádio educativa, todo mundo já sabe que está bombando. Graças a Deus, hein? Bombando, bombando. Graças a Deus. Eu nunca vi a rádio educativa estar tão exposta na mídia quanto ela está hoje em dia. Isso é uma conquista para você. Para mim é um privilégio, né? Eu assumi a rádio no dia 2 de janeiro do ano passado, né? Então eu preciso aumentar o número de ouvintes. E aí a gente fez várias ferramentas, estratégias de comunicação para que isso aconteça e está acontecendo graças a Deus. Eu acho que isso é um ponto muito positivo que você falou da rádio educativa, que é a questão de não levar bandeira de partido nenhum. Não, não. A gente tenta ser o mais imparcial possível. Ela está aí para defender a população. É isso aí. Expor os pensamentos do povo também, enfim, o descontentamento perante alguma ação, né? Da prefeitura ou da Câmara, enfim. E mostrar as coisas boas também que Piracicaba tem, que saiu no jornal agora recente, que é a 48ª melhor para se ver no Brasil. É isso. Então é um sinal que a cidade de Piracicaba é uma cidade muito complexa, né? Está em crescimento constante e a educativa está aí para prestar serviço à população de Piracicaba, às famílias de Piracicaba e região. Nós transmitimos, por exemplo, e é uma prova aí dessa imparcialidade que a gente busca o máximo possível, nós transmitimos as sessões da Câmara Municipal. Então todos os vereadores da base do governo e também da oposição têm oportunidade de divulgar aí os trabalhos na educativa. Isso é muito bom, né? Muito bom e um exemplo que nós temos buscado a imparcialidade o máximo possível. Hoje nós temos a possibilidade de oferecer para os ouvintes do mundo todo, né? Acompanhar essa possibilidade de acompanhar os programas pela internet. Então assim, 200 mil pessoas por mês acessam educativafm.com.br para assistir as notícias, acompanhar quem são os apresentadores e tal. e 7 mil ouvintes por dia acessam para acompanhar as entrevistas ao vivo. Que número expressivo, né? É, você imaginar que 7 mil pessoas todo dia estão lá acessando o site para ouvir a programação. Então assim, quando eu assumi, a ideia é que a rádio era uma rádio para um público acima de 30 anos e classe A e B. Aí, para a gente aumentar o número de ouvintes, tem que mudar isso. Por que não? Se é que a gente pode dividir isso em classe social, por que não C, D e E não pode ouvir a educativa? Pode? Claro que pode. E aí a gente está tentando desenvolver o trabalho para atrair esse público também. Parabéns. A rádio educativa está top. Você que não escuta educativa, 105,9, comece a ouvir educativa. Por favor. Jaque, vamos para o intervalinho? Vamos lá. Já, já a gente volta com mais um bom dormir para você. Não sai daí. Há 17 anos no mercado, Imaginete trabalha com desenvolvimento de sites, desenvolvimento de comércio eletrônico, desenvolvimento de sistemas e softwares online sob medida, otimização de sites e links patrocinados, e-mail marketing e tudo o que sua empresa precisa na web. Faça uma consulta. www.imaginete.com.br A atendimento online ou ligue. E o programa O Bom Gourmet está aqui na Gaspar Refrigeração com o João e com toda a equipe, com toda a família Gaspar, né, João? Mais de 40 anos de tradição, né? Mas o Gaspar está há 43 anos, não é, João? Há 43 anos, loja em Piracicaba, loja em Campinas e sempre atendendo a todo tipo de público, desde o empresário, do proprietário de um restaurante, de uma padaria, do supermercado, até a dona de casa, utensílios de várias marcas, vários modelos, panelas, vasilhas, enfim. O João trabalha com tudo aqui, gira a grill, para quem gosta de churrasquinho, né, João? Churrasqueira. Uma churrasqueira também. Equidificadores, extrator de suco. Tudo que você procura tem na Gaspar Refrigeração. Trabalha também com câmera frigorífica, né? Câmera frigorífica é o nosso forte, né? É, você que está aí construindo o seu supermercado, o seu açougue, enfim, precisa de uma câmera frigorífica. A Gaspar Refrigeração presta esse auxílio para você. O engenheiro da Gaspar te auxilia no seu projeto. Sem custo nenhum, né, Gaspar? Então, vem para cá, Gaspar Refrigeração, agora nessa nova loja, uma loja ampla, bonita, na 31 de março, 990, aqui na Pauliceia, né, João? E o telefone? É, 2532-9800. Gaspar Refrigeração, aqui no Bom Gourmet. Vem para cá. No Empório do Vovô, você encontra uma variedade de produtos da mais alta qualidade. Produtos diferenciados para deixar sua receita ainda mais gostosa. Na padaria do Vovô, você encontra pães frescos a toda hora. Além de uma grande variedade de pães e doces. Completa a sessão de frios e laticínios. Nossa seleção de vinhos finos são escolhidos por quem entende do assunto. Conheça o nosso restaurante. Com café da manhã, almoço, chá da tarde e jantar. Visite nossa nova padaria do Vovô, na Armando César Pedini, 444, Nova Piracicaba. E o programa Bom Gourmet está visitando o Engenho de Eventos, que está de casa nova. Agora em novo endereço, para você que estava antes acostumado ali na Doutor Paulo de Moraes. Não é mais não, é aqui pertinho do Carrefour, né Mari? Isso, isso. Tudo bem? Tudo bem. Casa nova, novos produtos, nova oportunidade para você que trabalha com eventos, trabalha com festa. E para você também que não trabalha mais, vai fazer uma jantinha em casa, vai receber um pessoal, quer tematizar o seu evento, pode vir aqui, né? Exatamente. Produtos para feijoada, enfim, uma variedade e uma gama de produtos para você trabalhar e poder deixar ainda a sua festa mais gostosa. Ô Mari, eu estou vendo aqui que vocês têm várias histórias de mesa, guardanapo, mas se por algum acaso a pessoa quiser uma coisa que vocês não têm? A gente está confeccionando de acordo com o cliente, né? De repente é um casamento e a gente personaliza bem essa parte, né? Está vendo? Eles mandam fazer na medida. E Mari, é facinho achar aqui, né? Isso. A gente está próximo ao Carrefour, né? Na Avenida Bel Francisco Pereira, 551 Jaraguá. E o telefone? 3-4-3-5-5-1-50. Engenho de Eventos. Vem para cá você também. Estamos de volta com o programa Bom Dormer aqui na nossa cozinha gostosa do Empório Bom Peixe, na Santa Cruz, que além da cozinha, o Empório Bom Peixe é top, né? Adorei a cozinha, hein? Adorei a cozinha. Bom, tudo é bom, esse cheiro está maravilhoso. Fazer uma dessa em casa, não, Jaque? Jaque Lino Santana, presidente da Rádio Educativa, a gente está batendo um papo, estamos fazendo hoje aqui uma abobrinha. Que vai ser aquelas abobrinhas que a gente faz em conserva, sabe? Sim. Você deixa no azeite e aí quando chega uma visita na sua casa, sem combinar aquela visita que uma amiga passou e tal, você já tem uma entradinha legal para servir, um bonitinho bacana para servir para quem está em casa. Então o que eu fiz com essa abobrinha? Eu só fatiei ela, está aqui a abobrinha, a abobrinha italiana, fatiei, coloquei um pouquinho de sal para ela perder um pouco do líquido, soltar um pouco da água, enxuguei e grelhei. Está grelhada. Já vamos dar continuidade nela. Agora, antes disso, Jaque, você vai me contar mais educativo, mas eu vou dar uma adiantada aqui na nossa... Cebola italiana. Marmelada de cebola. Ou marmelada de chipotle, como falam os italianos. O que nós vamos fazer com isso aqui? Essa cebola você vai colocar algumas folhas de louro, você vai colocar um pouco de vinagre de maçã. Ah, vinagre. Vinagre de maçã. Você vai colocar um pouco de uva passa. O que é uva passa? Eu deixei ela hidratando no vinho para ela... A uva passa é aquela... Ela tira a acidez da cebola? Ela dá corpo. Entendi. Ela dá um corpo na manelada, ela ajuda. Vamos colocar uma taça de vinho branco. Vamos colocar... Para um quilo de cebola, meio quilo de açúcar. Tá? Então você vem com açúcar. Se você quiser colocar um pouquinho de açúcar mascavo... Pode também. Pode também, fica muito bom. E é uma colher de sal, então a gente vai pôr uma putada de sal. Isso aqui, Jaque... Deixa eu pegar só uma colher aqui. Ele vai marinar por 12 horas. 12 horas ela vai ficar... De repouso, hein? De repouso. Para quê? Quando ela começar a querer fermentar é a hora da gente pôr ela no fundo. Não é feito com a cebola original da Itália, mas enfim... Vamos reservar. Eu trouxe uma aí para a gente cozinhar. Vou deixar aqui do lado. É a magia da TV. É a magia da TV. Vamos voltar para a nossa ababrinha. Jaque... Conte mais então sobre essa exposição da educativa que está muito bacana, né? As mídias procurando a educativa. Pois é. Notícia que sai na educativa não demora muito, sai no G1, né? O som da sapucaia, esse ano, os caminhões da sapucaia, o som que passava nos caminhões era gerado na educativa. Então, por exemplo, se a rádio saísse do ar, acabava o som da sapucaia. Você imagina a responsabilidade. Essa interação é muito legal, né? E a responsabilidade, né? Você tem que ter plano A, B, C, porque não pode dar nada errado. Não pode dar. Aí nós montamos um estúdio na Festa das Nações. Que legal. Nós abrimos, cobrimos a abertura oficial do Salão Internacional de Humor. No dia 28 agora de novembro, em primeira mão para você, a educativa realiza o segundo festival Som da Cidade, que é um evento beneficente, vai ser em prol do Lar dos Velhinhos. Então, além de transmitir informação de qualidade, uma programação musical, totalmente diferenciada, nós também estamos nas ruas, buscando que a marca educativa seja mais conhecida e fazendo eventos para ajudar instituições filantrópicas, entidades beneficentes que precisam tanto de apoio e agora a educativa pode ajudar. Joaquim, e o teletom? Como é que foi? Como é que foi a experiência de estar no palco ali? Muito legal. Pois é. Próximo do nosso ídolo, né? Foi o dia que o... Falou em comunicação, o Silvio Santos é o primeiro. Exatamente isso. Foi o dia que ele fechou, encerrou o teletom e aí com a credencial eu estive como acompanhante da Jaqueline, então nós conhecemos todas as instalações do SBT, vários artistas, muitas fotos, foi uma experiência maravilhosa e principalmente levamos o nome de Piracicado e representamos a rádio no evento, né? Nossa, isso é muito bom, né, Joaquim? Isso aí. Tá contente no educativo? Muito feliz. É como eu te falei, hoje já não é mais um desafio. Hoje que as metas já estão traçadas até o final da minha gestão e o objetivo final é terminar com um número muito maior de acessos ao site. Eu volto no seu programa ainda para dizer, Ricardo, tô indo embora, dobramos aí o número de internautas e de ouvintes da rádio, então todas as metas traçadas. Hoje não é mais um desafio, é uma responsabilidade, um privilégio para mim que o prefeito Gabriel Ferrato me confiou, ele que, veja, eu era assessora de imprensa da Secretaria de Educação e ele valorizou o meu trabalho me dando a oportunidade, né, de presidir uma rádio como essa de tamanha importância, né, eu tenho 31 anos de idade, então é uma experiência válida, né? E tá fazendo com maestria, hein? É, na verdade não sou só eu, existe toda uma equipe de funcionários, né, pessoas assim, experientes, gabaritadas, que já conhecem o funcionamento da rádio. Ó, bom, coloquei aqui tomate, é, cebola e alho, um tomatinho seco, refoguei e joguei a abobrinha aqui. Eu vou chamar o intervalo, mas antes disso eu vou deixar a nossa cebola... Preparadinha. Cozinhando, tá? Certo. Depois... Ela vai pro fogo agora. Depois de 12 horas marinando... Uhum, vai pro fogo. Ela vai pro fogo e ela vai ficar em torno de uns 40 minutos mais ou menos. Tá? Tá. Então vamos pro intervalo, já já eu volto com mais programa. Bom Gourmeto, sai daí! Empório Bom Peixe, há mais de 3 anos, oferecendo produtos de qualidade e exclusivos da marca Bom Peixe. Atendimento diferenciado e orientações sobre o preparo dos pratos, faz a compra mais gostosa e a certeza de sucesso na sua cozinha. Na loja, são mais de 120 tipos de cortes de pescados e frutos do mar. Peixes de água doce, como salmão, tilápia e também peixes nobres. Toda semana, são realizadas oficinas do Espaço Gourmet, onde os clientes podem aprender e degustar preparações das mais variadas cozinhas. Por meio de inscrição, o valor se transforma em produtos e você pode descobrir os sabores das mais variadas cozinhas, como a italiana, asiática, entre outras. E aprender técnicas e métodos de cocção para os diferentes tipos de pescados e frutos do mar. Empório Bom Peixe, faça-nos uma visita. Rua Santa Cruz, 170, fone 3432-3377 ou acesse empolebompeixe.com.br Chegou o momento de você perder peso, como? Academia Fit Me, lugar de vários profissionais como o Yuri que está aqui e uma gama de profissionais da Yuri. Esperando por você, para quê? Além de você perder peso, você vai treinar com uma equipe bacana e vai ter um acompanhamento lado a lado de um profissional a todo momento, Anael. Não tenha dúvida, com certeza. Para quem quer perder peso, nós estamos com uma promoção especial que envolve mais de 8 aulas diferentes de ginástica e além de tudo, o treinamento funcional que é exclusivo da Fit Me. Tudo isso com desconto de 40% do plano semestral. Semestral, 8 aulas. 8 aulas de ginástica diferentes, mais o treinamento funcional que é exclusividade de Fit Me. Treinamento funcional, você está vendo ali, top para você vir, ter aquele incentivo do professor sempre em cima, treinando com vontade de outro. Para a mulherada fazer zumba, o que mais Yuri? Olha, zumba, power jump, step, alongamento, localizada de glúteo, abdômen e por aí vai Fit Zen, que é uma aula de pilates com yoga. E outra, né Yuri? Experimenta. Troca de academia. Vem para cá e experimenta a Fit Me que você vai trocar. Um abraço, Yuri. Um abraço. Obrigado. Obrigado. Há 17 anos no mercado, Imaginete trabalha com desenvolvimento de sites, desenvolvimento de comércio eletrônico, desenvolvimento de sistemas e softwares online sob medida. É isso aí, e novamente a Vecol juntinho com você e presta atenção, agora vê essa chuva maravilhosa para lavar tudo, 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 até os preços da Vecol. Então, meu amigo, quando a gente fala em comprar seu primeiro carro, em trocar, você tem sempre, sempre, sempre que pensar no grupo Vecol. Lembrando, em novo endereço, Avenida Professor Alberto Voletsax 3555 ou pelo site vecol.com.br. Dá uma olhada, que é um carro bem novo, um carro top de linha, completasso, Crossfox 2013, único dono, automático, teto, controle de som no volante, airbag, ABS, ar, direção, vidro, trava, menor preço da região, meu amigo. De 48,900 por 43,900. Agora, quer um outro carro top, único dono, com baixa quilometragem? Dá uma olhada nesse Sonic, meu amigo, 2012, único dono, completasso, meu amigo. E é carro sem detalhe, menor preço da região, de 47,900 por 43,900. Agora, tá procurando um outro carro? Dá uma olhada. Tiguan, quer conforto, quer estabilidade, revisada na agência 2011, todas as revisões feitas na agência. Menor preço do interior, de 75,900 por 69,900. Então aproveita, corre pra cá, que com certeza é o melhor negócio em seminovos, é a Vecol, sempre, 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 juntinho com você. Então vem pra cá, porque a Vecol é a boa de negócio. Estamos de volta com o programa Bom Gourmet, na nossa cozinha gostosa, aqui no Empório Bom Peixe. Que lugar gostoso, né? Aqui tem cursos também, você que gosta de cozinhar, quer aprender a cozinhar, entre em contato com o Empório Bom Peixe. A Angélica e toda a equipe, a Adriana, enfim, com certeza você vai fazer aquele curso e vai sair cozinhando já como um chefe de cozinha. Recebendo hoje no Empório, Jaqueline Santana, que é vegetariana, fizemos aqui uma geleia de cebola e uma abobrinha grelhada, que vai servir uma abobrinha de conserto. Antes da gente continuar nosso papo e você experimentar, Jaqueline, vamos chamar o nosso querido amigo Antônio, famoso Darto, abraço Darto. Ele tem uma empresa muito bacana que chama Central Cocktails. Fazem festa, formatura, casamento e ele manja muito. Hoje ele vai dar uma dica de um drink especial pra você, vamos ver. Então hoje a gente vai preparar o meu coquetel preferido de todos, tá? Vou preparar um Negroni. Negroni, vou precisar aqui de um copo mesclador, tá gente? Que é onde eu vou misturar os meus ingredientes. E eu vou estar utilizando martini rosso, aquele martini mais doce, não é aquele dry que a gente mais conhece. Esse aqui é um pouco mais doce, de vinho tinto, tá? Campari e gin. Vou colocar aqui um pouquinho de gelo, vou dar uma gelada nele já de início. E vou retirar o excesso de água, porque eu não quero aguar muito o meu coquetel, tá? Eu vou utilizar três medidas exatamente iguais de todos os meus ingredientes. Se você não tem um dosador na sua casa, pode usar um copo, pode usar uma tampinha, pode usar o que você tiver pra fazer essa medida. Vou começar aqui com o nosso martini. Agora o nosso campari. Por último, e não menos importante, o nosso gin. Pra servir, vou utilizar uma taça, tá pessoal? Deixei ela gelando já na geladeira, por isso que ela já tá toda suada. Se você não quiser esperar todo esse tempo pra gelar a taça, pode colocar um pouquinho de gelo, mexer. A taça vai gelar também rapidinho. E agora vamos lá. E agora pra enfeitar esse coquetel, então, eu vou estar utilizando aqui uma cerejinha almarrasquino e uma fatia de casca de laranja. Vou estar aqui colocando um palitinho e vou mergulhar no meu negrone. E aqui temos um negrone perfeito. E aí, gostou? Tá aí, um drink fácil, bom demais pra você fazer em casa, Tia. Bom, Jaque. É agora? Tá pronto. Meu Deus. Depois de 12 horas marinando, deixa eu pegar a nossa mini câmera aqui, ó. Pra mostrar. Você coloca ela no sol. Uma geleia. E ela fica uma geleia. Cebola, ficando um pouco com caramelo. Isso aqui, pra comer com queijo, é simplesmente sensacional. Uma entrada agridoce, né, Ricardo? Uma entrada agridoce, é uma geleia pra você colocar no queijo, ela fica divina, é particular. É uma receita particular. Dificilmente você vai encontrar por aí geleia de cebola. Você nunca deu ouvir falar. Não, nunca, nunca. Pra mim é uma novidade. Pra você ver. Vamos começar pelo salgado? Vamos. Vamos começar pelo salgado. Vou colocar aqui. Na verdade, Jaque, isso aqui você pode servir com uma torradinha, né? Aham. Pode servir em casa. Do jeito que você quiser. Você gosta de pimenta? Eu gosto muito de pimenta. Você gosta? Eu adoro pimenta. Então, coloca um pouquinho de pimenta calabresa. Por favor. E agora? Deixa eu ver se você passou no teste. Experimente. Vamos ver. Vamos ver. E aí? Bom? Muito bom. Uma boa pedida, né? Maravilhoso. Maravilhoso? Aprovado. Tá aprovado? Pode casar, já casou, né? Então, ó, esse pote aqui, eu deixei ele fervendo na água. O que a gente faz? A gente coloca... Quando você coloca, eu vou comer. A gente coloca toda a abobrinha dentro desse pote de vidro. Uhum. Pra deixar ela conservando no azeite. Dura aproximadamente cerca de três meses, mais ou menos. No azeite, ela não estraga, não. O azeite, a pimenta, a textura que ela fica. Fica com gostinho do... Ai, que delícia. Fica. Do grelhado, né? Fechou. Três meses na geladeira. Presente do programa Bom Gormê. Que delícia, muito obrigada. Que delícia. E degustar, né? Uma abobrinha. Não vai durar três meses, viu? Tá pronta a nossa geléia de cebola, mas ela tá quente, tá? Então, você não pode comer ela quente. Não. Você faz a mesma coisa que a geléia de cebola, tá? Você ferve um vidro, coloca ela dentro, guarda na geladeira. Entendi. Dura por muito mais de três meses. Eu deixei uma gelando aqui. Tirei um pouquinho antes. Pra você experimentar. Parece em tudo, né? Pra você experimentar com o queijo, ela mais geladinha, né? Que é mais gostosa. Tem um primadona aqui. Vamos começar pelo brin, primeiro. Eu acho que o brin vai dar um... Esse é o nome do queijo? É, o brin é o queijo. Vai dar um sabor especial quando você comer com a geléia. Diferente. Nunca ouvi falar em geléia de cebola, nunca. Explica lá. É uma geléia mesmo. É uma consistência dela. É uma consistência de geléia. É um caramelo, né? É que você experimentasse. Lembrando que esses queijos aqui, tudo importa do vovô, viu? Então, lá você encontra queijos de excelente qualidade e com preço excelente. Como é que é o nome desse queijo, Ricardo? Bri. Bri? É. Vamos ver. Essa eu tenho medo, porque essa eu nunca fiz. Não vou levar também? Essa. Você quer levar também? Não vou levar. Pode levar, claro. Essa eu nunca fiz, então eu tenho o meu medo. Não sei se você gosta. Como nunca fez? Essa eu nunca fiz, é a primeira vez. Gostou? Muito. Eu vou comer todo esse e você pega outro pra você. Já. Isaac, nosso tempo deu. Muito obrigada. Andorei. Obrigado a você. Parabéns. Sucesso na Educativa. Te espero lá. Que você continue levando essa rádio cada vez mais pra frente. Amém. Muito obrigada pela oportunidade. Foi um prazer conversar com você e estar aqui com seus telespectadores. Valeu. Jaqueline Santana, da Rádio Educativa, presidente da Rádio Educativa, aqui no programa Bom Gourmet. E a gente volta semana que vem. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.